Salva móveis, é uma cenaria que você procura para idealizar esse projeto que você tem em mente ou até mesmo para te ajudar a desenvolver um projeto interessante, para que a sua casa tenha uma boa ocupação de espaço e bons armários, porque armário é para a vida toda, não é? Sem dúvida, esse armário é. Agora, se não colocar um armário bom, incompensado, como você está vendo aqui, pode ser que ele não dure realmente nem 5 anos. Aquele aglomerado que esfarela. Aqui não é aglomerado, gente, aqui é compensado, é madeira mesmo, ele faz de acordo com o seu sonho, o projeto de acordo com o que você precisa. De repente você é uma mulher que tem assim um monte de sapato, ele vai fazer uma sapateira super legal para você colocar todos os seus sapatos. De repente você faz coleção de vídeo, coleção de fitas de vídeo, você quer todos os espacinhos para fita, você vem aqui e eles fazem. A parte interna é de acordo com o que o cliente quiser. Se quiser, justamente a pessoa, vamos dizer, encomendo o armário, né, então nós montamos o armário assim, dessa forma, e então a pessoa vem aqui e escolhe como quiser a parte interna, né? Maravilha. Isso já é embutido no preço. E olha, gente, eles vão até a sua casa, vão tirar a medida, você vai passar o que você quer fazer e eles vão executar da melhor forma possível em seis pagamentos. No material que eu repito, é compensado, é madeira mesmo e de boa qualidade. Não é só armário, eles podem fazer qualquer tipo de imóvel para dentro da sua casa. Você pode fazer todo o seu quarto completo, inclusive usando madeira importada, porque eles trabalham com madeiras nacionais importadas. Você pode fazer a estante para a sua sala de TV, aquele pequeno rack, uma pecinha diferente, um gabinete para banheiro, armários de cozinha, tudo isso vocês fazem. Todo serviço pertencente ao ramo, né? Então, entre em contato de segunda a sexta-feira, qual que é o horário? Das oito às dezoito horas. E no sábado? E no sábado, das oito às dezesseis. Vai fazer plantão domingo? Não, domingo não. O endereço aqui é a Rua Dias de Toledo. 272. Você viu que eles trabalham com corrediças e dobradiças importadas também. Tá aí o telefone. 275-4087. Não perca, Caoba Móveis.